Então nós estamos muito conscientes da nossa responsabilidade, não felizes, porque gostaríamos de estar numa outra circunstância, sem o crime ambiental e humano de Brumadinho, de Mariana, mas nós trabalhamos com a realidade e a realidade impõe esse marco regulatório. E nós, com esta oportunidade de diálogo com a sociedade civil, conseguiremos apresentar ao Estado e esperamos a sanção integral do governador de um marco regulatório inédito para o nosso Estado. Deputado, muitíssimo obrigada. Eu conversaria mais com o senhor, mas a reunião de plenário acaba de ser aberta, o senhor é requisitado lá e nós passamos a acompanhar ao vivo com o Ricardo Beguini lá do plenário. Obrigado, Priscila. Então a gente passa a transmitir ao vivo a reunião extraordinária de plenário. Neste momento é feita a leitura da ata da reunião anterior pela deputada Beatriz Serqueira. Os trabalhos estão sob o comando do presidente da Assembleia, Agostinho Patrus. Acompanhe. Presidência do deputado Antônio Carlos Arantes. Às 20 horas e 15 minutos, o presidente declara aberta a reunião. Comparecem o deputado Antônio Carlos Arantes, a deputada Beatriz Serqueiras e os deputados Betinho Pinto Coelho, Fernando Pacheco, Gustavo Mitre, Gustavo Santana, João Magalhães, Leonidio Bolsas, Oswaldo Lopes, Raul Belém, Roberto Andrade, Sargento Rodrigues e Sávio Souza Cruz. Presidência, nos termos do parágrafo 2º do artigo 39 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e a subscreve. Informada a destinação da reunião, compõe a mesa o excelentíssimo senhor José Fernando Aparecido de Oliveira, prefeito de Conceição do Mato Dentro, excelentíssima senhora Maria Cecília Aparecida de Oliveira, filhos do homenageado, e os excelentíssimos senhores deputados Betinho Pinto Coelho e Raul Belém, coautores do requerimento que deu origem a esta homenagem. A seguir, ouve-se o hino nacional. Registrada a presença de convidados, fazem uso da palavra os deputados Betinho Pinto Coelho e Raul Belém. E após a entrega da placa, a senhora Maria Cecília Aparecido de Oliveira e o presidente. Após a apresentação musical, o presidente profere palavras alusivas ao evento, agradece a presença de todos e, cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando os deputados e as deputadas para a extraordinária de amanhã, dia 22, às 18 horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião. Em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, doa por aprovada. Nos termos do edital de convocação, a presidência passa a segunda parte da reunião com a discussão e votação da matéria constante na pauta. Não havendo matéria a ser apreciada na primeira fase, a presidência passa a segunda fase da segunda parte da reunião, com discussão e votação da matéria constante na pauta. Discussão em primeiro turno da proposta de emenda à Constituição nº 9, barra 2019, do deputado Agostinho Patruso e outros, que altera o artigo 54 da Constituição do Estado. determina que os secretários de Estado, dirigentes da administração indireta e titulares dos órgãos diretamente subordinados ao governador de Estado, comparecerão quadrimestralmente às comissões permanentes da Assembleia, para prestar informações sobre a gestão das respectivas secretarias, sob pena de responsabilidade. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade da proposta. A Comissão Especial opina pela aprovação da proposta. Em discussão à proposta. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal de conformidade com o parágrafo único do artigo 55, combinado com o artigo 63 da Constituição do Estado e com os artigos 255, 259 e 260 do Regimento Interno. As deputadas e os deputados que desejarem aprová-la registrarão sim e os que desejarem rejeitá-la registrarão não. A presidência lembra ao plenário que a proposta de emenda à Constituição será aprovada se obtiver no mínimo 48 votos favoráveis nos termos do artigo 201, caput do Regimento Interno. A presidência solicita a atenção das deputadas e dos deputados para os seguintes procedimentos. As deputadas e os deputados deverão tomar os seus lugares. Ao toque da campainha e dentro de um prazo máximo de 30 segundos, deverão fazer o registro biométrico no terminal. aguardar o comando na tela para a votação e, em seguida, registrar o voto sim, não ou em branco, observando no visor do próprio posto de votação se o voto foi computado. A presidência esclarece ainda que cada posto registra somente um voto. A presidência vai dar início ao processo e, para tanto, solicita que as deputadas e os deputados tomem os seus lugares. Em votação. Você acompanha, então, a votação da proposta de emenda à Constituição que determina que o secretário de Estado, dirigente da administração indireta e titulares dos órgãos diretamente subordinados ao governador do Estado, comparecerão quadrimestralmente às comissões permanentes da Assembleia para prestar informações. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Senhor presidente, pela ordem, meu voto não foi computado. O deputado Alencar vota sim. Votaram sim 60 senhores deputados, 61 senhores deputados com voto deputado Elita Arquini. Não há votos brancos ou voto não. Então, portanto, está aprovada a proposta de emenda à Constituição em primeiro turno. Discussão em segundo turno do projeto de lei de número 3.676, barra 2016, da Comissão Extraordinária das Barragens, que dispõe sobre o licenciamento ambiental e a fiscalização de barragens no Estado. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1, que apresenta ao vencido em primeiro turno, e pela rejeição do vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto. Não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. No decorrer da discussão, foi apresentado ao projeto um substitutivo do deputado João Vítor Xavier, que recebeu o número 2, nos termos do parágrafo 4º do artigo 189 do Regimento Interno. O substitutivo será submetido à votação, independente de parecer. Vem à mesa requerimento do deputado João Vítor Xavier, solicitando a retirada de tramitação do substitutivo número 2. A presidência defere o requerimento em conformidade com o inciso 8º do artigo 232 do Regimento Interno. Pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente, é só para solicitar a essa mesa que e aos amigos... Deputado, só pedir a vossa excelência, como encaminhamento de votação, com a palavra o deputado Alencar da Silveira Júnior. Fica até difícil, né, senhor presidente? Infelizmente, eu não podia nem encaminhar, porque a minha presença não está sendo cooptada. A informática da casa está com um problema e não consegue fazer o registro da minha presença no painel. Então, eu gostaria que a vossa excelência manualmente registrasse a minha presença e registrasse os meus votos. Por favor, muito obrigado. E não é para eu cair pela Série B, né, presidente? Registre a presença do deputado Alencar da Silveira Júnior. Com a palavra para encaminhar o deputado João Vítor Xavier. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, público aqui presente, o que me traz a esse plenário, presidente, é um sentimento de gratidão. Gratidão com muitos que colaboraram para a construção desse projeto. Vou começar agradecendo a essa casa. Quero agradecer, senhor presidente, a vossa excelência, deputado Agostinho Patrus, que certamente ficará marcado na história pela sua coragem, pela sua determinação, pela sua independência, pela sua demonstração de soberania desse poder. O seu primeiro ato, o seu primeiro gesto como presidente dessa casa é um gesto muito simbólico. Na noite de hoje estamos aprovando aqui dois projetos, duas matérias muito importantes. A primeira delas, deputado Arlen, a matéria apresentada pelo presidente que devolve a essa casa a sua autonomia de fiscalizar, de cobrar e de exigir do secretariado do Estado. Então isso mostra a independência do presidente. E o segundo projeto, talvez mais simbólico ainda para todos nós mineiros, em especial num momento como esse, que é um projeto tão desejado e clamado pelo povo de Minas Gerais e que foi durante tantos anos tão combatido por alguns poucos que se beneficiaram durante séculos do modelo de exploração mineral no nosso Estado. Presidente Agostinho Patrus, eu ouvi do senhor na tarde de ontem, na sala da presidência, que o senhor tinha muito orgulho da foto do seu pai no Salão Nobre da Assembleia. O senhor pode ter certeza que os seus filhos também terão muito orgulho do que o senhor está fazendo por Minas Gerais no dia de hoje. Nossa gratidão e nosso reconhecimento da sua independência e da sua vontade de melhorar as coisas no Estado de Minas Gerais. Quero agradecer aos líderes partidários que todos eles pactuaram para que pudéssemos chegar nesse momento, em especial conversando com os seus blocos e com todos os parlamentares da Casa, para que pudéssemos cumprir o acordo que foi estabelecido ontem com os movimentos sociais, ambientais, com o Ministério Público e com toda a articulação do projeto Mar de Lama. Eu tenho certeza que todos os deputados dessa Casa poderiam contribuir ainda mais do que já contribuíram com esse projeto. O deputado Oswaldo conversou comigo sobre emendas, o deputado Mauro Tramonte conversou comigo, o deputado Beatriz, o deputado Clayton, tantos deputados que discutiram conosco nos últimos dias sobre a possibilidade de apresentarmos emendas a esse projeto. Mas no dia de ontem o presidente fez o acordo de que nós teríamos dois passos. O primeiro passo seria o acolhimento ipsis literis daquilo que estava no projeto Mar de Lama Nunca Mais. E o segundo passo seria a junção a isso daquilo que foi construído pela Comissão de Administração Pública nos últimos dias, acrescentando boas ideias advindas do que sofremos, deputado Pleitinho, com a tragédia e com o crime ambiental na cidade de Brumadinho. E assim foi feito, por isso o meu agradecimento e a minha gratidão a todos os líderes partidários que fizeram, deputado Alencar, esse trabalho hercúleo de convergência nesse momento final para que tivéssemos essa noite tão importante, tão especial para todos nós. Quero agradecer na pessoa do deputado João Magalhães, a todos os membros da Comissão de Administração Pública dessa Casa. Agradeço ao senhor e faça aqui o registro público da sua correção em todo esse processo. Ainda no ano passado, quando esse projeto tramitava na Comissão de Minas e Energia, o deputado João Magalhães me procurou e disse que construiríamos um trabalho dialogado e que apresentaríamos juntos aquele trabalho que fosse construído com a sociedade. E assim o senhor conduziu até o momento final, quando foi apresentado a essa Casa, exatamente o texto proposto pela sociedade com o conjunto dos membros da Comissão de Administração Pública. Muito obrigado, deputado João Magalhães, o meu reconhecimento, ao deputado Osvaldo, que é vice-presidente da Comissão, ao deputado Raul Belém, à deputada Beatriz, ao deputado Roberto Andrade e ao deputado Sargento Rodrigues, que muito colaborou e muito nos ajudou para que isso desse certo, que não está aqui nesse momento, porque está em outra causa importante, que é a causa dos nossos policiais, mas que sei que está fazendo um grande esforço para chegar. Mas caso não chegue, já fica aqui o registro da sua participação, da sua luta e do seu compromisso nesse processo. Quero agradecer, presidente, e já caminhando para o encerramento, especialmente a toda a sociedade civil que se articulou para a construção do projeto Mar de Lama Nunca Mais. Há 60 mil pessoas que assinaram o projeto de iniciativa popular, que foi encaminhado para essa casa e que foi a base do projeto que nós votaremos hoje. Quero agradecer ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais, que foi um parceiro em todos os momentos dessa contribuição, através da doutora Andresa Lanchotti, do doutor Francisco, da doutora Gisele, que foram parceiros de todos os dias na construção desse trabalho. Quero agradecer aos movimentos sociais em três pessoas especiais, da Maria Tereza Corujo, do Rogério e da Janine, com quem nos reunimos por mais de oito meses em reuniões praticamente diárias aqui na Assembleia. A minha gratidão a vocês por tudo que vocês nos ensinaram e por tudo que vocês colaboraram com esse projeto. Meu agradecimento ao Ibama, presidente, na pessoa do seu superintendente em Minas, o Júlio Grilo. De quem ouvi agora há pouco, presidente, a seguinte frase, a Assembleia de Minas vota na noite de hoje o melhor projeto de segurança de barragens do Brasil. Um projeto que pode ser copiado e colado pela Câmara Federal ou por qualquer outro Estado minerador do nosso país teremos, a partir de agora, a legislação mais moderna, mais respeitosa, mais rigorosa e mais adequada para o processo minerário. Essa é uma vitória da Assembleia de Minas, que, através dos seus 77 deputados, fez valer a voz da nossa população. E eu quero aqui deixar o meu sincero sentimento de pesar com todas as vítimas de acidentes e de crimes ambientais. Porque acidentes existem, mas o que aconteceu nos últimos anos em Minas Gerais foi uma sequência de crimes ambientais contra a nossa sociedade. Votar esse projeto aqui no dia de hoje é respeitar a memória dessas pessoas, que se, há décadas atrás, o nosso parlamento ou o nosso poder executivo tivessem tomado a providência que, responsavelmente, essa casa toma na noite de hoje, muitas dessas tragédias seriam evitadas. Nós não temos como voltar no passado e mudar o passado. Mas, a partir do dia de hoje, nós estamos mudando o futuro. Nós estamos fazendo com que Minas Gerais, aos poucos, possa retomar a rota da sua normalidade. Vai ser um processo longo, tortuoso, provavelmente ainda teremos outras tragédias no futuro, advinda da irresponsabilidade de séculos e séculos de exploração mineral, inconsequente no Estado de Minas Gerais, mas, certamente, a decisão que está sendo tomada hoje, se não salvar todas as vidas no futuro, salvará muitas vidas no futuro e muitas serão preservadas pela decisão sensata, coerente e responsável dos senhores e das senhoras de votar esse projeto construído por essa casa em parceria com a sociedade. Corrigindo muitos pontos da nossa legislação, corrigindo muitos pontos que precisavam ser adequados na nossa legislação e dando um primeiro passo muito importante para mudarmos o destino de nossa sociedade. Muito obrigado a todos que colaboraram nesse processo. Muito obrigado, mais uma vez, presidente Agostinho, a todos os membros da mesa de nos dar oportunidade. Parabéns à Assembleia, através dos seus 77 deputados que colaboram nesse momento para a finalização desse processo tão importante. E parabéns à sociedade civil mineira, que se fez presente nessa casa, que entendeu, mais uma vez, a essência da democracia. Esta é a casa do povo, tem que funcionar pelo povo, para o povo e, fundamentalmente, com o povo de Minas Gerais. A vitória é da sociedade mineira e de cada um de vocês que tanto trabalharam para que nós nunca mais voltássemos a ter o mar de lama em Minas Gerais. Muito obrigado, presidente. Em votação substitutiva número 1, a presidência vai submeter a matéria pelo processo nominal. Em votação. Põe a votação final do projeto de lei que institui a política estadual de segurança de barragens que tramita em regime de urgência e impõe condições rigorosas para o licenciamento e fiscalização de barragens de rejeitos industriais e de mineração e represas de água. Segunda chamada de votação. Em votação. Põe a votação. Votaram sim 65 senhoras e senhores deputados Não houve voto não nem em branco Está aprovado o substitutivo E o projeto de lei número 3676 barra 2016 Discussão em primeiro turno Do projeto de resolução número 4 barra 2019 Da mesa da assembleia Que altera o inciso 1 do parágrafo 3º Do artigo 21 da resolução De número 5198 de 21 de maio de 2001 Que modifica a estrutura administrativa Da secretaria da assembleia legislativa do estado Altera o inciso 1 parágrafo 3º Do artigo 21 da resolução A mesa da assembleia opina pela aprovação do projeto Em discussão o projeto Não há oradores inscritos Encerra-se a discussão A presidência nos termos do inciso 1 do artigo 228 Do regimento interno Deixa de receber o emenda do deputado sargento Rodrigues Por tratar de assunto não versado na proposição principal Em votação o projeto A presidência vai submeter a matéria A votação pelo projeto Pelo processo nominal Em votação Tenha causa de voto Segunda chamada de votação. Em votação. Votaram sim. Sessenta e quatro senhoras e senhores deputados. Votou não. Senhor presidente, questão de ordem. Um deputado. Solicito. Voto sim. Registro-se voto sim do deputado Virgílio Guimarães. Está aprovada a resolução. Solicito as senhoras deputadas e os senhores deputados que permaneçam em plenário para que possamos votar a redação final ainda hoje do projeto que trata das barragens para que na segunda-feira, na primeira hora, o mesmo possa ser encaminhado ao governador do Estado de Minas Gerais. Com palavra para a declaração de voto, deputado Arley Santiago. Senhor presidente, senhores deputados, hoje realmente a Assembleia ouviu a voz das ruas, a necessidade. Em 2012, nós tivemos várias enchentes que causaram várias mortes, infelizmente aqui, que acabaram com obras públicas, como em Itabirito, onde tinha um esgoto em cima do rio, feito pela Codevasse. E aí nós pedimos e fizemos uma comissão das enchentes. Em 2012, 2013, eu fui presidente e relator dessa comissão. Nós identificamos que não havia fiscalização das 729 barragens de Minas Gerais, nem pelo governo de Minas, nem pelo governo federal. Foi feito relatório, encaminhado para todos os órgãos e nada foi feito. Então, a impunidade, ela sempre imperando. E hoje, nós vimos que houve uma grande mudança na presidência da República do Brasil, justamente porque a população, ela busca uma situação em que haja punibilidade para as pessoas que não estão nem aí. O poderio bruto, econômico, de empresas e os seus diretores acabam fazendo com que os órgãos de fiscalização, eles não passem de um instrumento muito infantil de fiscalização. Tanto o IBAMA, como a Agência Nacional de Águas, como as agências minerárias, como a Secretaria do Meio Ambiente de Minas Gerais, elas têm sido radicalmente omissas e o poder público não tem colocado os recursos necessários para que elas possam fazer o papel de fiscalização. E aí, nós estamos vendo agora essa situação. Veio Mariana, depois desse relatório que nós apresentamos, matou muita gente e até agora ninguém foi punido. Depois disso, nós tivemos agora abrumadinho com essa quantidade enorme de mortes e praticamente ninguém punido. É lógico que a empresa sozinha, ela não toma decisões. Quem toma decisões é o ser humano e a prepotência de alguns diretores fazem com que a negligência aconteça e esse crime, porque realmente não foi tragédia a questão de brumadinho, aconteça. A Assembleia dá uma resposta para o Brasil colocando uma legislação moderna em que houve uma grande participação popular e aí nós temos a certeza de que o lobby das mineradoras foi vencido dessa vez. De maneira que a gente fica muito satisfeito da rapidez com que as comissões agiram nesse projeto, com que o nosso presidente e a mesa agiu nesse projeto e realmente os 77 deputados estão de parabéns, porque eu estou no meu sexto mandato e é a primeira vez que numa sexta-feira nós estamos aqui para fazer uma votação extremamente importante para a nossa Minas Gerais. E nós temos que saber que na semana que vem os vetos feitos pelo governo anterior e por esse governo, eles vão sobrestar a pauta, de maneira que se esse projeto não chegasse a ser votado agora, iria ficar ainda dormitando por muito tempo. De maneira que Minas Gerais hoje, ela é a grande vitoriosa e cabe ao Executivo agora fazer a fiscalização adequada e ao Ministério Público e ao Judiciário fazer uma punição exemplar à diretoria e responsáveis por esse massacre, esse crime que aconteceu. Tem que ter punição e a punição, ela é para pessoas físicas, porque o crime, a ação penal, ela é feita por pessoas físicas. E cabe agora, governador, montar uma estrutura adequada para a fiscalização e nós temos que olhar qual é a estrutura necessária que a Secretaria de Meio Ambiente precisa. E se por acaso não está tendo essa capacidade, vamos trocar as pessoas da Secretaria de Meio Ambiente para que realmente essa fiscalização possa ser feita. Agora, esperamos o Judiciário que haja rapidamente para que a gente possa ter punição para esse crime perpetrado contra o povo de Mariana, de Brumadinho e de tantas outras cidades. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhor deputado. Declaração de voto. Com a palavra, deputado Cleitinho Azevedo. Senhor presidente, só para registrar meu voto no último projeto aí é não. Muito obrigado. Por favor, registrar o voto não, deputado Cleitinho. Solicito aos deputados que nós vamos passar a terceira fase e em seguida damos a palavra para a declaração de voto. Esgotada a matéria destinada à segunda fase, a presidência passa a terceira fase da ordem do dia com a discussão e votação de pareceres de redação final. Parecer de redação final do projeto de lei número 3.676, barra 2016, da Comissão Extraordinária das Barragens, que dispõe sobre o licenciamento ambiental e a fiscalização de barragens no Estado. Em discussão, parecer. Não há oradores escritos, se encerra-se a discussão. Em votação, parecer. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Com a palavra para a declaração de voto, deputado Cássio Soares. Senhor presidente, nobres colegas, parlamentares, de modo bastante breve, também não poderia deixar de vir até aqui, para agradecer e cumprimentar os nobres colegas pelo tamanho feito no início da noite dessa sexta-feira. De modo muito especial, senhor presidente, agradecer vossa excelência, que como um articulador nato, conseguiu, junto dos demais poderes, Ministério Público, Tribunal de Justiça, Defensoria Pública, Poder Executivo, através do Governo do Estado, e também com as entidades representadas da sociedade civil e dos ambientalistas, trazer até essa casa, juntamente com o presidente da Comissão de Administração Pública, deputado João Magalhães, e também do nobre colega, deputado João Vítor Xavier, que foi o interlocutor dessa casa também, que conseguimos compilar todas as ideias e trazer um texto adequado, rigoroso e, digo, próximo da perfeição, para que não tenhamos mais problemas nas barragens de Minas Gerais. É óbvio que o que ficou para trás não tem como ser corrigido, mas nós estamos olhando para o horizonte. E, com essa perspectiva, a Assembleia de Minas cumpriu o seu papel de ouvir as pessoas, de acatar as ideias positivas e trazer para dentro da lei aquilo que é o anseio da sociedade mineira. De modo muito especial, eu quero agradecer todos os membros do Bloco Liberdade e Progresso, que participaram das comissões, que estiveram presente em grande número nessa sessão de hoje, e participaram desse momento histórico para a Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Muito obrigado a todos os colegas e parabéns, senhor presidente. Com a palavra para a declaração de voto, deputado Alencar da Silveira Júnior. Senhor presidente, para parabenizar essa casa, por essa vitória de Minas Gerais, a vossa excelência pela condução dos trabalhos, porque, afinal de contas, tentar fazer isso e realizar um projeto desse com pouco tempo, a vossa excelência é o grande vitorioso nessa noite, que encaminha essa casa e coloca no caminho certo. Mas, senhor presidente, ontem, e aí senhoras e senhores que estão acompanhando essa casa, há anos atrás a gente falava da tecnologia que a gente via em outras partes do mundo, com resíduo sólido, não úmido, seco. Agora faço aqui, senhor presidente, e essa casa tem que começar a olhar com muita seriedade. A água, senhor presidente, será o grande ouro dessa década, dos próximos anos. E o que acontece hoje em Minas Gerais com as mineradoras que estão levando a nossa água para o mar é muito triste, é muito sério. Essa casa vai ter que olhar, e os ambientalistas que estão aí, a imprensa, senhoras e senhores, eles levam o nosso minério e estão levando a nossa água através do mineroduto. Olha o que sai de água em Minas Gerais. A água que vai embora levando o minério, e essa água não retorna. Eu vou dar um exemplo da cidade de Dom Joaquim, onde a represa ajuda na água que leva o mineroduto até o Porto de Santos. E a água vai embora, e nós estamos com seca, e nós vamos estar sem água. Então, está na hora das mineradoras bancarem a mesma água que vai embora, voltar essa água para Minas Gerais. A coisa é séria, senhor presidente. Nós estamos falando, e estamos tranquilos hoje, que todos os reservatórios e a chuva está aí, está cheia d'água. Mas eu vou lembrar para você, e vou após a excelência, na hora da seca, senhor presidente. Na hora da seca, a água indo embora com o mineroduto, senhor presidente. O povo vai passar dificuldade. E aí nós vamos começar a lembrar. Nós estamos antecipando o que vai acontecer no futuro. E para que isso não prejudique a população no futuro, que essa casa faça agora uma lei, proibindo esses minerodutos, ou então garantindo a volta dos mesmos, da água dos mesmos. A água que vai, que sai de Minas, tem que voltar, senhor presidente. Senão os nossos filhos, no futuro, vão precisar. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra para a declaração de voto, o deputado doutor Jean Freire. Senhor presidente, caros colegas aqui presentes, público que nos assiste, telespectadores da TV Assembleia. Felicidade imensa, senhor presidente. De logo nos primeiros dias de trabalho nessa casa, a gente dá essa resposta. resposta, resposta sem sombra de dúvida, que já poderia ter sido dada há muito tempo. Eu quero lhe parabenizar, deputado Agostinho Pratruz, pela condução dos trabalhos nessa casa, parabenizar todos os colegas. E chamar atenção. Há poucos dias atrás, eu subi naquela tribuna e resolvi escolher algumas frases que nós estamos vivendo, ouvindo no país, de algumas autoridades. A última frase que me assustou muito, que me deixou indignado, é ouvir o presidente da Vale falar que a empresa é uma joia para esse país, é uma joia para Minas Gerais. Joia, caros colegas, são as pessoas. Joias é isso que fica acima da terra, as pessoas. Joias são aqueles também que estão lá debaixo, aquelas pessoas que ficaram lá debaixo. Vítimas desse crime dessa empresa. Joias são os filhos desses trabalhadores. Joias são as famílias. Joia é nossa água, tão maltratada, a nossa natureza. Então, nos deixa indignado. Esse senhor, se eu não me engano, foi na Câmara dos Deputados relatar isso. Eu quero agradecer mais uma vez aos colegas e agradecer, seu presidente, eu que saí correndo pelas ruas aí para chegar aqui para votar, ligando para os companheiros aí, porque eu estava no hospital com meu pai e não poderia deixar de participar desse momento histórico, mas que nós também possamos cobrar que a CPI aconteça, que nós possamos cobrar que não fique impune os criminosos que cometeram este crime em nossa Minas Gerais e em todo o país. Mais uma vez, muito obrigado e agradeço à sociedade civil. E é assim, vocês são fundamentais aqui para que nós possamos, cada vez mais, procurar fazer uma Minas Gerais mais justa e humana, procurar fazer um país mais justo e humano. Então, eu quero pedir a vocês, primeiro, agradecer a vocês, da sociedade civil, das entidades, que foram fundamentais na construção desse projeto. Muito obrigado. e pedir a vocês, fiquem sempre junto. Eu, como presidente da Comissão de Participação Popular, quero também estar sempre junto a vocês e agradecer essa casa por sempre nos propiciar isso, condições para fazer esse trabalho junto à população. Nosso muito obrigado. Com a palavra para encaminhar, deputado Virgílio Guimarães. Muito obrigado, presidente. Ó, como declaração de voto. Declaração de voto. Eu voto sim, senhor presidente. Sr. Deputado Cansel Henrique, deputado João Magalhães, deputado Tadeu, acompanha mesmo nesse momento. Eu declaro meu voto sim, senhor presidente. Mas, junto a essa declaração de voto, eu queria fazer uma declaração de reconhecimento. Em primeiro lugar, do papel de Vossa Excelência, que talvez, de uma maneira eficiente, de uma maneira proativa, foi um condutor também, junto com o deputado João Magalhães, desse êxito que conseguimos hoje. Sei do papel de Vossa Excelência, da presidência, deputado Agostinho Patroso. Ao lado desse experiente, desse vitorioso deputado João Magalhães. Quero deixar aqui, deputado João, o meu reconhecimento, que eu já tinha de longe, como seu colega, em outras épocas, em outros lugares. Ver também confirmada a sua liderança, a sua capacidade de articulação nesse momento. Mas eu quero também, senhor presidente, assinalar aqui que, tendo chegado tardiamente na elaboração desse documento, só esse ano, algo que já vinha sendo muito discutido desde a legislatura passada, tinha uma série de sugestões a respeito dos processos complexos de desativação, de paralisação imediata dos processos úmidos, de processamento de minério de ferro através da utilização de barragens. Trata-se de uma questão importantíssima, porque temos algo que é urgente, mas algo também que não pode deixar um outro rastro de destruição econômica e social. Essa complexidade, tentei, talvez de uma maneira, talvez a sua dada, colocar em algumas emendas, mas alertado, inclusive, pelo deputado João Vitor, e com a compreensão de todos da comissão, de fazer um outro projeto, bem mais elaborado, bem mais detalhado, tratando desses três fundamentais assuntos. Como terminar de imediato esses processos perigosos e tecnologicamente superados, mantendo também o êxito da produção mineral segura e sustentável. E junto a isso, acrescentando também, deputado João Magalhães, com que vossa excelência tão bem compreendeu e também me orientou para produzir uma peça completa, que depois teria um tratamento rápido aqui, que elaborei hoje pela manhã, junto com o deputado Ulisses Gomes, com o deputado Celinho Cidrossel, sabendo depois que também o deputado Cristiano já tinha elaborado algo nesse sentido, da desativação dessas perigosas barragens, trazendo também outros procedimentos, como as maneiras de compensar os danos causados, um segundo capítulo, e um capítulo também tão necessário de pensar como implementar os novos processos tecnológicos de processamentos sustentáveis e seguros, para que Miras continue com a sua vocação tão difícil, tão delicada, talvez a mais delicada do mundo, porque os nossos recursos minerais são imbricados, são envolvidos pelo nosso patrimônio histórico, nosso patrimônio arquitetônico, pela Mata Atlântica, pelos nossos recursos hídricos e, sobretudo, com as nossas populações. A exploração mineral nessa complexidade tem que ter uma regulamentação correta e, sobretudo, atualizada com os processos adequados hoje disponíveis. Por isso, votei a favor e duplamente a favor, sabendo que esse agréscimo virá também a curto prazo para que tudo isso possa se realizar da melhor maneira possível. Parabéns, presidente. Parabéns, relator e presidente também, João Bagalhães e Agostinho Patrôs. Com a palavra, deputado Mauro Tramonte. Senhor presidente, demais colegas, senhoras, senhores, trago diante dessa tribuna, senhor presidente, a certeza do bom combate. De pronto, parabenizo a todos os parlamentares, mas, sobre maneira aqui, aqueles verdadeiramente envolvidos nesse projeto das barragens e, assim, também os assessores dessa casa. Vamos aplaudir o Ministério Público, o IBAMA, a TJ, a Sociedade Civil Organizada e todos mais que enriqueceram o debate fizeram valer seus propósitos. Sintam-se individualmente e coletivamente abraçados todos aqueles que, em prol da justiça e do bem comum, se envolveram física e emocionalmente para repelir o erro, fazer cessar o medo e buscar a salvaguarda do povo mineiro. É inegável o despertar dessa força emanamente pulsante, vigorosa, na busca da melhor legislação, ainda que acolha olhares gregos e troianos, né? Com esse intuito, que vinha através do PL, da minha autoria, anexado ao PL em apreço, buscar agregar o que compreendi ser o melhor. pretendia a proibição de barragens amontantes, mas o parecer determinou a proibição de licenciamento dessas barragens, o que não deixa de ser um avanço. Da mesma forma, o parecer completou aí, contemplou a proteção dessas áreas chamadas zonas de alto salvamento num raio de 10 quilômetros. pretendi avançar aí, determinando um prazo para que todas essas barragens, bomba relógio, que eu chamo, fossem eliminadas, mas os requisitos pautados no texto final para a desativação das barragens, de certa forma, atende os nossos anseios, limitados pelas particularidades e ordem técnica. Bom, em marco, esse marco aí, já revela a minha tentativa eloquente e efetivamente de preservar a vida e findar com essa lama de impunidade que é o nosso Estado. Chega, seu presidente. Minas Gerais não aceita mais isso. Acabou. Minas Gerais agora tem nova lei, tem nova determinação e é isso que tem que ser. Chega de cortar nossas montanhas, acabar com as nossas serras. Lama, mar de lama nunca mais. Obrigado, seu presidente. Declaração, presidente. Com a palavra, deputado Gleicon Franco para a declaração de voto. O deputado Gleicon Franco abre mão, passa a palavra ao deputado Elismar Prado. Ô, presidente, ele não abriu mão, o Gleicon Franco vai, mantém, tá ok? Agradecer ao presidente, dizer que, obviamente, votei sim, parabenizar o presidente Agostinho, parabenizar essa casa, mas de maneira muito especial parabenizar os movimentos sociais, as comunidades que vieram aqui de maneira legítima lutar pelos seus direitos, dizer que essa casa cumpriu seu papel de maneira autônoma, independente, e volto a frisar aqui o que ocorreu em Brumadinho, em Mariana, em outros episódios, envolvendo as mineradoras e as barragens, foi crime, foi assassinato, foi crime, e tem que ser punido de maneira rigorosa, essa casa agiu, cumpriu seu papel, mas eu queria lamentar, eu creio que esse é o pensamento de todos, porque foi um crime que poderia ter sido evitado, como outros também, que já ocorreram em Minas Gerais, e espero que jamais ocorra outros, e que vidas sejam ceifadas, porque essa casa, senhor presidente, tem que estar muito atenta para que a gente possa fazer políticas preventivas, eu mesmo fui autor de uma matéria no sentido que dispõe sobre a proteção dos atingidos por barragem, um projeto que eu apresentei nessa casa em 2015, ficou parado aí, ora, é muito triste, é lamentável, que esse crime, foi dado aqui a resposta ao crime, mas poderia ter sido evitado, a gente não pode esperar uma grande tragédia, que vidas sejam ceifadas, que famílias sejam colocadas em sofrimento, para que depois a medida seja tomada, eu acho que não só em relação aos crimes das mineradoras, mas uma série de outras políticas, em vários setores, aqui em Minas Gerais, essa casa tem que manter essa postura, independente, autônoma, ouvindo as ruas, ouvindo a população, os movimentos, ou seja, cumprindo com dignidade e honra o voto de confiança que cada um recebeu aqui, e realmente cumprir com muita seriedade. Vem aqui na minha cabeça, por exemplo, a situação das nossas escolas, não é, Bia? A gente sabe que tem escolas com problema, que não tem nem licenciamento do Código de Bombeiros, problema na afiação, pode ter um incêndio, ter tragédia, a rede física de muitas escolas estão realmente em situação deplorável, pode cair um teto a qualquer momento aí em cima dos trabalhadores, da educação, professores, alunos, seja outras áreas aqui em Minas Gerais, os nossos hospitais, as nossas estradas, a situação dos trabalhadores em geral, por exemplo, da CEMIG, os eletricitários, que já, muitos já foram envolvidos aí em acidentes graves, já perderam a vida, enfim, essa casa precisa atuar de maneira preventiva em todas as áreas de política pública, de maneira responsável, autônoma, independente, e sempre levando em conta, acima de tudo, o interesse público da população. Eu parabenizo, sim, a todos aqui, cumprimos o nosso papel no sentido de endurecer e fortalecer a legislação ambiental, a fiscalização das barragens. a gente sabe que ainda corremos riscos em várias regiões do Estado, onde existe esse modelo que precisa ser desativado, drenado, o mais rápido possível, que milhares de pessoas ainda estão apreensivas, mas, enfim, essa casa precisa agir, repito, de maneira preventiva, e a gente jamais pode esperar uma tragédia, uma grande comoção, para que depois, movidos por toda essa pressão, se tomem uma atitude que já deveria ter sido tomada há anos atrás. O marco do minério lá na Câmara Federal, por exemplo, essa discussão já ocorre há mais de 20 anos lá em Brasília. Lamentavelmente, as empresas mineradoras destroem o nosso meio ambiente, destroem vidas, só para agradar interesses econômicos de grandes conglomerados, interesses do grande mercado financeiro, e nem uma vida vale menos do que tudo isso. Cada vida precisa ser valorizada, e não tem que ser medida por interesses econômicos. A vida tem um valor incomensurável, e eu acho que a gente tem que guiar por esse critério, não simplesmente pelo critério econômico, pelos interesses, pelo dinheiro, pelo lucro, pela ganância. Por que se fez esse modelo amontante? É porque é o mais barato? eu acho que isso serve de lição para que jamais ocorra de novo, não só o Mar de Lama, como também em outras áreas aqui no Estado, como eu disse aqui, estradas, hospitais, escolas, enfim, a situação dos nossos trabalhadores em geral. Então, quero parabenizar essa casa, mas deixar aqui essa reflexão, presidente. Obrigado. Com a palavra, a deputada Beatriz Cerqueira. Boa noite, presidente. Boa noite a todos que estão acompanhando e participando dessa sessão, desse plenário. Quero, presidente, me permita não fazer uma comemoração nem uma celebração, como eu havia dito hoje durante a reunião da Comissão de Administração Pública, porque nós fazemos a votação desse projeto em segundo turno, ao mesmo tempo que centenas, mais de cem famílias ainda não enterraram seus mortos, não sei quantas famílias não conseguiram velar os seus e enterraram parte dos seus corpos. E, portanto, a gente divide o luto e a luta para que nós possamos frear esse poder predatório das mineradoras. Eu compreendo perfeitamente que este projeto é um passo importante, mas que essa casa ainda precisa dar duas outras respostas. Eu sou defensora de uma comissão parlamentar de inquérito desde 2015, porque o passado a gente tem que ajustar, conta-se com ele, porque quando a gente não vela os nossos mortos, os criminosos se acham no direito de continuar a cometer os seus crimes. Acho que a CPI cumprirá esse importante papel, porque ela é o que é de mais robusto, pode ser feito pela casa. Quero também, presidente, fazer um apelo. Hoje, nós cuidamos do licenciamento e da segurança das barragens. Agora, a gente vai precisar cuidar das pessoas, aquelas mulheres, aqueles homens, aquelas crianças que são atingidas pelas barragens. nós temos, desde a legislatura passada, projeto de autoria do governador do Estado, que é uma política de proteção aos atingidos e atingidas. Quem lida um pouquinho com a mineração sabe que, por essência, ela é violadora de direitos. Ela invisibiliza as comunidades, onde ela chega, chegam doenças que antes não existiam, ela tira as águas das nossas comunidades, porque onde tem mineração não tem água, ela tira o sossego, ela tira o modo de viver das pessoas, ela tira a agricultura familiar e, fundamentalmente, as primeiras que são atingidas são as mulheres. Então, agora, nós precisamos nos esforçar para que o governador Romeu Zema desarquive o projeto que é aquele que dará proteção aos atingidos e atingidas por barragens, porque cuidar dessas pessoas e protegê-las contra a violação de direitos é muito importante. Eu já disse uma vez, duas vezes e vou dizer pela terceira vez. A iniciativa privada comete os crimes como que a Vale cometeu. O poder público é o garantidor de direitos. Então, nós precisamos ter uma política para os atingidos, porque quando nós não temos, as mineradoras atuam livremente, livremente na violação de direitos. Então, eu queria deixar essas ponderações para o próximo período que nós enfrentaremos, mas eu saio desse plenário hoje com muita dignidade, Agostinho, porque a primeira votação que nós fizemos foi uma resposta política importantíssima à reincidente criminosa da Vale com o crime cometido no dia 25 de fevereiro, porque ela cometeu outro no dia 5 de novembro de 2015. Então, presidente, quero cumprimentá-lo pela capacidade de articulação e pela opção de agenda política e assim também cumprimentar o presidente da Comissão de Administração Pública que soube compreender que a casa, nós temos o nosso papel como deputadas e deputados, mas os movimentos têm um protagonismo fundamental que precisam ser considerados. Então, acho que sigamos nessa luta e permanecemos em luto por todas as famílias que sofrem com as mortes e com as violações de direitos decorrentes da lama. Com a palavra a deputada Ana Paula Siqueira e em seguida o deputado Celinho do Citroocel. Boa noite, presidente Augustinho, boa noite, senhoras deputadas, senhores deputados, todo o povo mineiro que nos acompanha. Eu quero dizer para vocês que a Assembleia Legislativa de Minas Gerais hoje dá o importante passo ao criar mecanismos para impedir que novas tragédias como essas de Brumadinho e de Mariana se repitam aqui no nosso Estado. A população não suporta mais essa realidade e quero parabenizar a todos que se envolveram nesse debate especialmente a sociedade civil organizada os órgãos que acompanharam que debateram ao longo de mais de oito meses esse projeto que hoje nós aprovamos. A Assembleia está de parabéns pela iniciativa de iniciar a votação com o projeto de grande magnitude. Apesar desse avanço eu quero registrar que não é um ponto final na nossa discussão sobre os impactos da mineração aqui no Estado. O meu colega deputado Alencar ressaltou bem a questão do Minerotuto e nós temos Alencar que cuidar dessa preciosidade nossa que é a água. Eu mãe de duas crianças e responsável pela nossa sociedade tem que cuidar para que o nosso futuro tenha água e água potável de qualidade. E o que acontece com o Minerotuto é a retirada da nossa água boa boa para plantar para nos servir e indo para os ralos através do minério. Inclusive quero registrar com vocês que desarquivei um projeto da legislatura passada que trata exatamente dessa temática e que propõe o retorno de 50% dessa água para o nosso Estado. Quero discutir essa temática aqui com vocês com a parlamentar atuante focada na área da sustentabilidade para que nós possamos fortalecer e dar ainda mais força ao nosso Estado. Quero registrar também que esse projeto essa lei aprovada aqui ela não resolve o problema das famílias que perderam diversas vidas e nós ainda temos que continuar na luta para que essas pessoas para que essas famílias tenham seus direitos garantidos que a gente possam junto fortalecer a luta garantir as indenizações garantir toda a segurança que elas merecem. E estou muito surpreendida presidente de ao final dessa nossa votação aqui receber o comunicado que a Semad acaba de autorizar o processo de mineração na Serra da Piedade um dos um dos nossos um dos nossos principais grandezas naturais que temos aqui cultural religiosa é um verdadeiro absurdo não considerar nos tempos de hoje o impacto que isso trará para o nosso Estado. Então quero agradecer parabenizar a todos os parlamentares a Assembleia Legislativa a população e dizer que incansavelmente estarei aqui discutindo em prol da nossa sociedade mineira contra esse absurdo que a mineração acomete aqui em Minas Gerais. Com a palavra deputado Celinho Citrocel. Presidente, senhores deputados, deputados, eu quero aqui nesse momento declarar para todo o povo mineiro, para todos deputados e deputadas do importante momento que a Assembleia Legislativa de Minas marca na sua história nessa data de hoje. Eu quero aqui declarar também e da mesma linha agradecer ao presidente Agostinho Patrus, agradecer ao deputado João Magalhães o tudo que vocês fizeram para que a gente pudesse chegar nesse momento de aprovação desse projeto que busca garantir condições sérias e firmes no processo de licenciamento e também de fiscalização das barragens aqui no nosso estado de Minas Gerais. Como diz o deputado João Vítor Xavier, o que se aprovou nessa casa hoje é um exemplo para o país e de certa forma alivia um pouco a dor que toda a nossa sociedade mineira hoje passa com tantos crimes com tantas tragédias que vem acontecendo no nosso estado de Minas Gerais. Mas quero aqui também dizer que nós estamos dando um passo um passo importante que é o passo de garantir essa fiscalização necessária e no processo de licenciamento ambiental mas ainda nós precisamos garantir outras leis que possam de certa forma obrigar a destinação de todos os resíduos que se encontram em todas as barragens no nosso estado que hoje é um depósito de resíduo e que coloca uma parcela muito grande da nossa sociedade pedindo por uma solução porque todos estão assim muito mas muitos preocupados com o que será de cada município ou de cada região eu tenho recebido apelos a todo momento dos moradores parcela da sociedade que reside em Itabira que reside em Congonhas que reside aqui em Nova Lima enfim onde tem barragem nesse nosso estado de Minas Gerais e qual será a destinação de tudo que tem de resíduo nesse processo criminoso desse sistema de barragem que aqui em Minas vem perdurando e aqui na Assembleia Legislativa a gente coloca graças a Deus um fim uma garantia de fiscalização e de certa forma buscamos com isso também barrar um pouco o ganancioso lucro que todos que investem nessa área só visam lucro e não visam sequer a segurança das pessoas da sociedade e dos trabalhadores e das trabalhadoras quero também presidente de certa forma em nome do movimento sindical em nome dos trabalhadores e das trabalhadoras agradecer a todos os deputados mas agradecer ao presidente pela celeridade que ele colocou para que a gente pudesse votar num segundo turno e quero ainda fazer um apelo ao governo de Minas que nós precisamos para que a gente possa ter essa fiscalização necessária como aprovada hoje e também nos processos de licenciamento ambiental nós precisamos estruturar mais a nossa secretaria de meio ambiente nós precisamos garantir cobrar concurso público para colocar mais profissionais para poder fazer essa fiscalização necessária nós precisamos também de certa forma cobrar do estado para que ele possa garantir mais investimento na secretaria de meio ambiente para que possa dar equipamentos necessários para que esse processo de fiscalização aconteça de realmente e que o nosso estado a sociedade possa estar protegida eu quero dizer que nós passamos eu tenho muita assim satisfação e alegria de ser um dos 77 deputados de Minas Gerais nesse meu terceiro mandato de aprovar um projeto tão importante mas eu quero continuar nesse meu terceiro mandato trabalhando ao lado de todos os nobres colegas pares deputados deputadas e buscarmos aqui aprovar e continuar aprovando projetos importantes para que a gente possa garantir de certa forma uma qualidade de vida mais saudável para o nosso povo mineiro então terminando agradeço presidente por tudo que o senhor colocou nós dois estivemos ao lado de outros deputados em Mariana quando daquele acidente e ali a gente já tinha falado que tem outras tragédias para acontecer em Minas e hoje com esse projeto de lei a gente busca colocar uma maior segurança e uma maior garantia para a nossa população mas ainda precisamos fazer mais e não posso deixar de destacar aqui finalizando também o trabalho de outros deputados que não estão nessa casa que hoje estão até na Câmara de Deputado Federal mas que contribuíram muito para que a gente pudesse chegar neste momento dessa aprovação dessa lei aqui na casa com os trabalhos das comissões muito obrigado presidente com a palavra para a declaração de voto deputado Glaicon Franco senhor presidente demais deputados deputadas vou ser breve que percibo que tem alguns deputados que ainda querem se manifestar gostaria de cumprimentar vossa excelência os membros da comissão de administração pública isso eu faço em nome do deputado João Magalhães e relembrar aqui que essa luta em defesa do aumento do vigor na fiscalização desse novo marco legal que se refere em que se refere a segurança das barragens em Minas Gerais começou lá atrás começou pelas mãos de vossa excelência quando presidiu a comissão especial das barragens capitaneada à época pelo deputado Adal Cleve e tivemos como relator o deputado Rogério Correia não podemos esquecer que antes do rompimento da barragemã outras barragens romperam outrora e que nada foi feito isso demonstra a sensibilidade de vossa excelência que tão logo tão logo surgiu essa nova situação instalamos aqui a comissão especial das barragens e hoje findamos no dia de hoje 22 com essa nova legislação que com certeza será referência para os demais estados para o Brasil e para o mundo isso mostra a sensibilidade dessa casa e de todos os deputados isso mostra que mais uma vez Minas Gerais sai à frente é vanguarda na história como sempre foi principalmente agora no que tange a legislação de fiscalização e licenciamento ambiental das barragens gostaria também de cumprimentá-lo pela essa iniciativa da PEC 9 resgatando a essa casa a função princípua de fiscalização esses dois projetos já mostram a sua cara e o seu compromisso de com total independência a frente do trabalho desse novo mandato que iniciamos neste ano e isto mostra com certeza que vossa excelência irá marcar sobremaneira essa casa com essa gestão com essa presidência pautando acima de tudo os interesses de Minas em detrimento de outros meus parabéns senhor presidente vamos junto vamos continuar e espero que o senhor continue sendo essa pessoa que privilegie os interesses da população do povo mineiro em detrimento dos interesses dos grandes empresários dos grandes negócios porque é assim que temos que trabalhar o poder público tem que dedicar as pessoas mais carentes o poder público tem que dedicar as causas das pessoas menos necessitadas e vossa excelência dá demonstração para que veio tenho certeza que será um dos grandes presidentes que essa casa já teve um abraço contem conosco com a palavra deputada Celise Laviora para declaração de voto eu gostaria de cumprimentar as colegas deputadas os colegas deputados todos que nos assistem na galeria na tv na internet e presidente não por acaso mas por último deixei para cumprimentá-lo cumprimentá-lo duplamente por nos presidir hoje nessa sessão tão importante onde aprovamos o projeto que produzimos na comissão das barragens também presidida por vossa excelência então tive a oportunidade de duas vezes estar aqui sobre o seu comando para podermos fazer uma legislação que pudesse aliviar a situação do nosso estado só uma coisa presidente nessa declaração de voto sim me deixa triste só uma coisa é que para que isso acontecesse a lama tenha descido pelo meu rio doce eu sinto muito mas eu parabenizo ao senhor e todos os deputados pela aprovação desse projeto com a palavra deputado professor Wendel para a declaração de voto muito bem presidente primeiramente aqui somando o quórum a todos os deputados e deputadas que me antecederam quero parabenizar todo o esforço dessa casa o esforço de vossa excelência que de forma celere com total rapidez constituiu aí todos os procedimentos para que esse projeto viesse aqui para o plenário nessa noite para ser votado eu acho que é uma resposta que aqui estando o meu primeiro mandado de deputado sendo o meu primeiro projeto aqui que eu voto no plenário fico muito feliz de poder trazer essa resposta à população mineira a gente sabe dos transtornos que todo esse não é um acidente que esse crime causou para os moradores tanto de Mariana Brumadinho e outros municípios que já estão sendo afetados com a retirada de famílias como o município de Nova Lima que recentemente no distrito de Macacos tiveram lá várias famílias e comerciantes retirados de suas residências então parabéns presidente você mostra junto com a mesa diretora seu compromisso a gente viu toda a movimentação essa semana todo o seu esforço hercúleo junto com todos com o deputado João Magalhães na comissão de administração pública e todos os deputados que já vinham nessa casa construindo uma legislação que hoje é aprovada para fazer diferença e que o estado de Minas como disse vários outros deputados se torne vanguarda na legislação das barragens e com certeza Minas Gerais dá um exemplo agora para o Brasil e não tenho dúvidas que sairemos aí com uma estrutura diferenciada nessa legislação tão importante para evitar novos acidentes porque os que já aconteceram não poderão ser mais evitados e nós precisamos ainda continuar essa somatória de esforços presidente tenho certeza que vossa excelência continuará conduzindo junto com a mesa diretora com os presidentes de comissão continuará conduzindo as ações tão importantes que o povo de Minas ainda precisa para resgatar a sua dignidade e resgatar esse sofrimento tão grande que vem assolando as famílias ainda temos muitas respostas ainda aqui tivemos uma única audiência pública várias virão quero aqui agradecer o deputado Noraldino que preside a comissão de meio ambiente eu apresentei um requerimento essa semana e ele já se dispôs a aprovar para que a gente possa fazer uma audiência pública na cidade de Nova Lima ontem tive no ministério de turismo com a secretária de turismo de Nova Lima solicitando uma ajuda do ministério de turismo para os 100 empreendimentos no distrito de macacos que estão completamente paralisados são pousadas microcomerciais microempreendedores que estão lá sem suas rendas restaurantes investimentos temos lá um empreendedor que investiu 4 milhões num restaurante e hoje está fechado e fora os empreendedores locais estão lá paralisados quero agradecer que é o secretário executivo Daniel Nepomuceno que hoje esteve prontamente atendendo o nosso pedido esteve lá no distrito de macacos com a secretária de turismo de Nova Lima acompanhando e buscando uma alternativa junto ao ministério de turismo para minimizar um pouco esse impacto quero comunicar aqui presidente estou aqui puxando uma frente parlamentar convido aqueles deputados que quiserem fazer coro a gente sabe que a frente parlamentar não tem jurisprudência que tem uma CPI mas de toda forma nós já temos um entendimento no STF de várias frentes parlamentares no Brasil que trouxeram algumas soluções que já está um entendimento no Supremo Tribunal Federal de que esses entendimentos e essas construções via frente parlamentar sendo válidas então aqui eu comunico a criação de uma frente parlamentar em defesa dos atingidos e já iremos fazer nossa primeira ação lá no município de Nova Lima convido aqueles deputados ou deputadas que quiserem integrar essa frente parlamentar que por favor assinem aqui o requerimento e quero aqui dizer mais uma vez para terminar aqui esse momento dizer dessa felicidade poder somar coro com todos os deputados e deputadas e essa casa imbuída nesse espírito esse espírito que é natural do mineiro que é de somar forças em prol do bem comum e se não fosse a galhardia da construção aí vindo da nossa presidência da mesa diretor fico feliz presidente de ter depositado voto de confiança em você na sua presidência vendo o seu trabalho e nesse primeiro mês aqui de trabalho nessa casa vendo esse projeto sair do papel sair dos anais dessa casa e se tornando um fato real que irá com certeza ajudar várias famílias e vamos somar força porque essa semana fecharam a BR lá na cidade de Itabirito um caos e nós precisamos dar uma resposta e continuar dando essa resposta para o cidadão mineiro com a palavra para a declaração de voto deputado Noraldino Júnior senhor presidente senhores deputados públicos presentes eu fazendo coro a palavra dos deputados que me antecederam eu quero aqui manifestar a minha alegria em participar dessa votação dessa importante votação um primeiro projeto votado nessa legislatura deputado Agostinho Patrus eu aqui acompanhei o esforço de vossa excelência à frente desta casa para conduzir da melhor forma possível junto com o deputado João Magalhães presidente da comissão de administração pública para que esse projeto pudesse ser apresentado e aprovado esse substitutivo na data de hoje e senhor presidente eu aproveito aqui como presidente da comissão de meio ambiente convidar todos os deputados presentes todos os representantes dos movimentos sociais na próxima terça-feira às 17 horas nós teremos aqui na assembleia legislativa uma audiência pública para tratar do rompimento da barragem de Brumadinho as causas e as consequências e também tratar da segurança das barragens nós acreditamos que tivemos aí um pontapé inicial um projeto um projeto que coloca Minas Gerais na vanguarda mas senhor presidente muito mais é preciso fazer muito mais é preciso ser feito eu tenho conversado com os vários colegas aqui e um fato que chama atenção e eu quero trocar essa ideia com os deputados nós tivemos algumas barragens deputado João Magalhães que foram agora interditadas nós tivemos aqui a definição de evacuação de várias outras barragens deputado João Magalhães qual diferença que nós tínhamos na estrutura e na estabilidade da barragem há um mês atrás e agora diferença nenhuma a única diferença que nós temos hoje é que as mesmas empresas responsáveis por atestar a estabilidade dessas barragens há um mês atrás atestavam como barragens estáveis e agora de acordo com a realidade após o rompimento da barragem de Brumadinho estas mesmas empresas deputado não dão segurança à população da estabilidade dessas barragens é uma demonstração clara de que os laudos de estabilidade de barragens não estavam sendo feitos de acordo com os critérios técnicos técnicos não estão vulneráveis à realidade política ou ao ambiente externo deputado malto tramont então nós temos aí uma demonstração clara que necessita de ações desta casa também para que nós possamos intervir na relação empreendedor empresas que atestam à estabilidade à segurança de barragens mas não só de barragens que atestam à segurança e à estabilidade de empreendimentos que geram impacto ambiental é necessário que o poder público tenha interferência direta nessa nessa escolha neste credenciamento e nessa definição a empresa não pode estar vulnerável à mera decisão do empreendedor de empregar ou não de contratar ou não aquela empresa porque aí nós temos o lobby demonstrado claramente no rompimento dessas duas barragens demonstrado claramente então senhor presidente parabenizo vossa excelência mais uma vez pela condução desse trabalho vossa excelência inicia aí com maestria na condição da assembleia legislativa e quero dizer voltar aqui a convidar todos os presentes audiência pública sobre o rompimento da barragem da comissão de meio ambiente terça-feira às 17 horas nós temos muito mais a avançar muito obrigado com a palavra para a declaração de voto deputado Bartô boa noite a todos primeiro parabenizo ao presidente por dar prioridade a esse projeto visto que a população está numa situação de clamor público realmente para uma resposta nesse sentido eu votei sim justamente para tentar acalmar um pouco mais a população dar um sinal de tranquilidade mas eu acho que Noraldino foi muito feliz na palavra dele em deixar claro que há um mês atrás a gente tinha as barragens em pleno funcionamento e hoje várias delas apresentam uma série de problemas que inclusive até as empresas para emitir o laudo não estão emitindo sendo assim para mim está claro que o problema das barragens não é questão de regulamentação o problema das barragens é o medo a falta de medo aliás em estar fazendo da forma que bem entende e de repente acontece o que aconteceu esse crime que aconteceu em Brumadinho o crime que aconteceu em Mariana então por mais que essa lei que traga mais regulamentação e no meu entender é até um pouco maléfico para a estrutura do Estado como um todo que mais uma vez foca em regulamentação mais uma vez foca em fiscalização e não percebe que é a punição que vai realmente acabar com que crimes como esse voltem a acontecer sendo assim meu presidente deixo aqui mais uma vez meu pedido para que se instaure a CPI da lama essa é a verdadeira resposta que nós podemos dar para o nosso povo e essa é a verdadeira forma que vamos sim prevenir que isso não aconteça mais muito obrigado com a palavra para a declaração de voto deputado coronel Henrique senhor presidente senhoras deputadas senhores deputados povo de Minas Gerais realmente é uma noite marcante para a história da Assembleia para a história de Minas Gerais e venho elogiar vossa excelência presidente Agostinho Patrus pela capacidade de dar uma pronta resposta ao povo de Minas Gerais certamente esse momento ficará marcado na nossa história gostaria de destacar particularmente um item especificamente incluído nesse projeto de lei relativo a multa devida a cidades impactadas fico muito feliz de nos meus primeiros dias aqui na Assembleia ao completar a minha terceira semana como deputado estadual poder ter contribuído trazendo ontem essa casa o prefeito Neném de Brumadinho a quem eu tive oportunidade de estar no sábado passado na cidade de Brumadinho quando estive lá com a comitiva do Ministério do Turismo sobrevoando a área e buscando alternativas para o soerguimento daquela comunidade naquela oportunidade o prefeito Neném muito humildemente com sofrimento ainda da cidade enlutada solicitou a mim que ele tivesse a oportunidade de estar nessa Assembleia para apresentar ele pessoalmente melhor do que ninguém chefe do executivo local as suas aflições e as aflições do seu povo imediatamente levei ao conhecimento dessa presidência que de uma maneira bastante articulada e enérgica deu o positivo estartou todos os seus assessores colocou toda a Assembleia à disposição e ontem pela manhã o prefeito esteve reunido no colégio de líderes e com a mesa diretora expondo todas as suas necessidades e destaco aqui a preocupação que ele trazia com o recebimento da multa aplicada pelo dispositivo legal existente dentro da hierarquia das leis a lei municipal a lei estadual e a lei federal ele tinha e tem muita preocupação de que o estado recebendo ele não fosse receber solicitou que fosse incluído na lei a questão que 50% da multa devida ao estado será repassada imediatamente para as cidades impactadas no caso específico a cidade de Brumadinho receberá 50% da multa que for repassada ao estado de minas gerais com isso espero poder ter contribuído com o soerguimento dessa comunidade e buscando também agora como eu tive oportunidade de dizer ao prefeito e repito aqui como presidente da comissão de agropecuária e agroindústria vamos procurar identificar em Brumadinho outras aptidões econômicas além da sua vocação natural para o turismo através do museu do Iotim vamos identificar todo o seu potencial relativo a agropecuária especialmente a agricultura familiar para possibilitar inclusive parcerias no sentido de soerguimento dessa classe produtiva tão importante para o abastecimento da região metropolitana de Belo Horizonte portanto senhor presidente mais uma vez parabenizo a vossa excelência parabenizo a todos os deputados envolvidos que de uma forma como eu disse com pronta resposta demonstrando valor cívico responderam de forma eficiente de forma humana pensando no bem comum do povo mineiro muito obrigado com a palavra para declaração de voto deputado João Magalhães obrigado presidente eu quero apenas agradecer agradecer os nossos consultores nossos assessores pelo brilhante trabalho e pela paciência que teve conosco nessa reta final até tarde da noite acordando cedo com muita pressão e nos ajudar a construir esse memorial aparecer a todos os deputados nossos colegas deputados que nos apoiaram em toda essa fase alguns nos ofereceram subsídios importantes para que pudéssemos aperfeiçoar nosso relatório e se Deus quiser presidente eu acho que vai ficar para a história como um marco não em Minas Gerais mas no Brasil como a mais moderna precisa e dura legislação de não só não só de segurança de barragem mas também de licenciamento de barragem e por último agradecer a vossa excelência pela confiança e pela árdua tarefa que nos deu para que em 15 dias votássemos esse projeto no plenário e pode ter certeza que isso ficará para a história marcará os dois anos de presidência de vossa excelência como um dos projetos mais importantes votados nessa casa nos últimos anos parabéns a toda a nossa casa pela grandeza de votar essa matéria tão difícil num prazo tão exíguo obrigado presidente pela confiança parabéns deputado João Magalhães pelo trabalho realizado pelo empenho com a palavra para a declaração de voto deputado André Quintão presidente deputados deputadas movimentos sociais cidadão cidadãs que acompanham a nossa reunião extraordinária pela tv também assembleia de fato hoje é uma noite importante não diria só para assembleia mas para o estado de minas gerais porque aprovamos aqui uma legislação fundamental para garantia da dignidade humana da segurança das pessoas do meio ambiente num tema tão complexo tão controverso depois de um crime o crime de Brumadinho o crime da Vale que trouxe tanta consternação tanta indignação e tanto sofrimento principalmente para aquelas famílias que perderam seus familiares queria aqui dizer que esse projeto aprovado em segundo turno foi resultado de muito esforço eu diria que hoje é a vitória da construção política daqueles que acreditam que é possível conviver com as divergências e avançar e aqui eu queria destacar o papel do presidente da assembleia deputado Agostinho Patrus que ao assumir ouvindo os líderes e por sua iniciativa colocou como prioridade como meta que nós não votaríamos nenhum projeto seja do governo de deputado de deputadas antes que a assembleia desse uma resposta vigorosa a imperiosa necessidade de regulamentação de fiscalização das barragens em Minas Gerais quando o presidente é um líder quando ele estabelece um objetivo e quando ele cria as condições de diálogo com todas as correntes de pensamento é possível sim chegar a um bom resultado chegamos a um bom resultado porque os líderes participaram porque as comissões participaram porque o movimento social esteve presente o presidente sempre fez questão de dizer vamos partir do projeto da proposta dos movimentos sociais ouvindo as outras instituições mas sem abrir mão da prerrogativa da assembleia que em última instância é quem vota os projetos hoje nós estamos dando o exemplo que é possível chegar a um bom produto a uma boa lei a uma boa produção legislativa principalmente nesse momento onde a credibilidade da política está em baixa é importante resgatar a confiança no legislativo a partir de exemplos concretos hoje fiquei refletindo ao ver nas redes sociais postagens importantes convocando a população para a assembleia elogiando o projeto mas ao mesmo tempo colocando é inacreditável tem um bom projeto não aqui na assembleia aprovamos e votamos bons projetos quando temos maiorias ou quando temos consensos e nem sempre a construção do consenso é automática ela requer paciência diálogo e também flexibilidade de escuta de incorporar sugestões o deputado Tadeu mesmo sempre colocou em todo processo que nós não poderíamos penalizar os agricultores familiares com regras que nós estamos pensando para as grandes instituições ou as grandes empresas transnacionais da área da mineração era uma preocupação relevante os movimentos sociais colocaram preocupações com descomissionamento com as barragens já existentes com a questão das distâncias então queria aqui parabenizar a todos aqueles não só parlamentares mas da sociedade civil nós demos o exemplo que é possível enfrentar os grandes desafios agora nós temos que ir além e ir além é pensar um novo modelo de desenvolvimento sustentável para minas gerais que minas não fique refém de commodities só de minério de ferro de café que a gente possa diversificar a economia mineira pensar nas vocações regionais nós temos esse grande desafio presidente então queria concluir aqui agradecendo também a confiança das deputadas dos deputados do bloco democracia e luta que confiaram na condução que os líderes do bloco vice-líderes que o deputado Ulisses líder da minoria que o deputado cristiano secretário segundo vice-presidente da assembleia esse processo foi difícil demandou horas horas e horas deputado João Magalhães teve um papel fundamental na comissão de administração pública onde estávamos representados pela deputada Beatriz então hoje é a vitória da política da boa política da construção política do diálogo da relação aberta e de confiança com os movimentos sociais e nós continuaremos seja em defesa da serra da piedade de outras legislações para o se inclinar o moeda nós estaremos aqui com esse mesmo espírito agora repito se não tivéssemos a liderança e a condução correta determinada do presidente Agostinho Patrus não chegaríamos nesse resultado parabéns presidente iniciou muito bem essa gestão tenho certeza que vamos avançar muito mais muito obrigado deputado André Quintão com a palavra para declaração de voto deputado Andréa de Jesus presidente é um momento da gente falar mesmo de gratidão como os novos deputados já disseram é importante exaltar a importância de ter liderança de ter líderes e a liderança é importante no sentido de orientar de seu farol o que vai à frente orientando os demais e esse papel o presidente da casa cumpriu de forma esplendorosa estamos aqui também para reconhecer isso o papel do colégio de líderes no sentido de garantir que a votação acontecesse e que fosse e que eu tivesse também a honra de estar o primeiro sim nessa casa a primeira votação em plenário que uma das primeiras mulheres negras a ocupar a casa está relacionada a um processo que eu considero muito parecido com a abolição da escravatura que veio por legislações que caminharam no sentido de libertar corpos negros da escravidão eu considero que uma lei que vai fiscalizar e que vai garantir que não haja mais barragens do modelo que matou muita gente é um avanço no sentido de um dia Minas Gerais está liberta desse processo de escravidão que as mineradoras impõe para o Estado então quero sim levantar alguns pontos que eu acho extremamente importante ressaltar que cada artigo dessa lei tem sim sangue derramado e isso isso dá não só legitimidade para cada um dos movimentos sociais que contribuíram com o processo mas também ressalta que o poder emana do povo a presença do povo na casa inclusive na iniciativa de projetos de lei trouxe uma força ainda maior para que nesse momento a gente esteja na casa como a primeira iniciativa a primeiro projeto de lei ser votado tenha vindo de iniciativas populares isso também é motivo de muita alegria e é uma conquista que precisa ser reproduzida repetida porque nós estamos falando de ainda diversos municípios estão em estado de calamidade ainda Brumadinho Nova Lima Congonhas ainda estão enjaulados porque não tem nem sequer condições de manter uma vida digna manter o seu cotidiano enquanto as mineradoras não derem resposta a esse modelo de extrativismo que só mata e destrói o meio ambiente e destrói a nossa vida e a nossa cultura é dizer também que é extremamente importante as denúncias que estão chegando na casa hoje em relação a Serra da Piedade infelizmente há um avanço na mineração e nós estamos falando de algo que precisa de um posicionamento do executivo reconheço que nós já fizemos nosso papel como legislativo agora o projeto de lei vai para o executivo e ele precisa ter o compromisso de executar a lei então evitar que as mineradoras continuem deteriorando nosso estado e matando pessoas e mantendo todos os municípios refém desse modelo econômico que está defasado então no mais é dizer que o meu sim nessa noite nesse momento é também um resgate histórico de todo um processo abolicionista que eu acredito e vou continuar lutando para que nosso estado esteja de fato liberto como está no nosso nosso brasão obrigada pelo espaço boa noite com a palavra para a declaração de voto deputada Leninha boa noite senhor presidente colegas que estão compondo a mesa diretora boa noite as deputadas e deputadas que se encontram aqui ainda e o público aqui presente que nos acompanham porque afinal esta noite com certeza inaugura um tempo novo em Minas Gerais com assembleia propositiva presente corajosa graças a condução do nosso presidente do relator o João Gamargalhães mas também das pessoas que compuseram essa comissão e de todos aqueles que trouxeram essa construção que para mim ela resume de fato como um desejo não só do ministério público da sociedade civil do movimento socioambiental aqui em Minas Gerais mas enfim algumas coisas que me deixaram muito satisfeitas na lei que nós aprovamos nesta noite uma inclusive tem a ver com o descomissionamento e a descaracterização eu sempre digo que aqui em Minas as empresas entraram por 20 anos deixaram seus passivos ambientais e depois a própria comunidade ou a localidade tinha que cuidar nós estamos falando agora diferente além de fazer o extrativismo de fazer a retirada da nossa riqueza nós estamos falando que tem que devolver para a comunidade com revegetação o estado original daquele território daquela comunidade isso significa avanço na medida em que nós precisamos ainda também avançar na legislação do estado de Minas Gerais que é um labirinto que é uma dificuldade e que votar aqui não significa que nosso trabalho encerrou o nosso trabalho de fiscalizar de fazer o controle o nosso trabalho inclusive de dar vozes aos outros projetos que nem sejam dessa casa trouxeram a pauta o pessoal da Gandarela o pessoal do Feixos o pessoal da Serra da Piedade tantos outros que estão aqui nesse estado aguardando inclusive o posicionamento dessa casa então para a gente é uma alegria muito grande uma satisfação o deputado Alencar falou da questão da água e a gente aqui em reuniões anteriores colocamos isso também o minério adulto no nosso caso na região de Semiárido como é que não tem água para o povo beber deputado Alencar e vai ter água para construir minério adulto para levar o minério lá para o porto da Bahia que é um projeto que está colocado lá na região de Gramagoro Norte de Minas então nesta casa inaugura um novo tempo de debater qual é a maior riqueza que esse estado tem que são suas gentes as suas comunidades mas sem esquecer que nós temos responsabilidade para discutir o desenvolvimento econômico desse estado atividade minerária que o estado é dependente nós precisamos também dar tratativas para isso mas precisamos de fato confirmar um projeto de desenvolvimento econômico sustentável onde as comunidades sejam ouvidas acionando a OIT acionando aquele direito de ser ouvidas sobre o empreendimento que vai ser lá instalado então meu agradecimento me parece que eu estou encerrando essa sessão encerrando como diz Beatriz com a alegria de que nós estamos dando um passo importante mas também com o luto e com o sentimento do crime da Vale em Brumadinho e em Mariana da Samarco e que a gente possa fazer então dessa casa também retomar o debate de um projeto do governo anterior que é o PEAB o projeto dos atingidos de barragem que a gente possa agora no diálogo com o governador Zema trazer de volta a pauta desse projeto para a gente não abandonar o nosso povo que já sofreu bastante e a gente se colocar no lugar deles e é uma questão de honra trazer de volta o PEAB para essa casa para a discussão junto com o governo do estado um grande abraço muito obrigada pela atenção cumprida a finalidade da convocação a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a reunião ordinária de terça-feira dia 26 às 14 horas com a ordem do dia a ser publicada levanta-se a reunião o deputado Agostinho Patrus presidente